Um cristão, um cristão não teme! Boas pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje estou aqui para fazer o resultado, ou seja, para fazer o sorteio. Vou dar os resultados, vou fazer o sorteio dos VIPs 2 que a gente estava a sortear. Bem, este é o nosso fórum e vamos aqui ao meu post. Que é aqui, sorteio VIP, Minecraft. Ora bem, isto tem 120 respostas, ou seja, são 120 participantes, contando comigo, fiz o primeiro post. Ora bem, eles têm aqui um número, este é o 101, e agora vamos aqui, 120, vamos aqui ao Renan.org e vamos por 20. 80, vamos à procura do 80, que é o vencedor. Ora, já estamos no 100, basta só andar uma página para trás. Duas. Ora, o 80, o 80, o 80 é... É, 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 é o Xoxão Mula. O Xoxão Mula venceu o primeiro sorteio do fórum. Ora, o Xoxão Mula, eu vou só aqui apontar... Pronto, e agora vamos sortear o do YouTube, que eu já tenho aqui preparado, que são 59 participantes. Aqui, vou ao Renan.org, vou pôr 59, vou a generar, e 23. Vamos aqui procurar o número, 23, 23, é o PotatoProPT. E agora, parabéns aos dois, e vejam os meus vídeos, deem like, favorito, e tudo bem, vá. Pessoal, até já, até logo. Pessoal, até logo.